E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E já estamos aqui mais uma vez no PUBG Mobile No modo arcade Pra gente tentar aqui a sorte, ver o que vai dar E eu não vou pular geral ali Vou pular aqui na frente O bagulho é frenético, já começa louco Vamos pular aqui Nessa casa aqui Que eu acho que ninguém vai vir pra cá Se vir também vai levar chumbo Espero que ninguém venha Eu vi geral pulando ali já de início Ali no começo ali Vamos tudo se matar Mas enfim, aqui a gente dá pra dar uma luteadinha bacana Se a gente não achar nada aqui A gente meio que tá ferrado Mas eu acho que a gente acha sim Vamos descer aqui mesmo, vai Rapidão Beleza Eu particularmente não vi ninguém caindo aqui Se caiu realmente eu não vi Que era esse Coquetel Coquetel Será que a gente vai achar uma arma aqui, cara? Que não seria essa pistola? Acho que não, hein? Vamos achar uma bandagem aqui Que droga, mano Aumentar um pouco o volume aqui Fazer um Cape aqui Não quero duas pistolas, tá ligado? Não preciso duas pistolas Só de pistolinha Sem colete O que que vai dar nessa naba aqui? Vai dar merda, né? Só pode Achar o nego de metralhadora aqui A gente vai ser deslaçado Tem uma casinha aqui, velho Tomara que a gente achar algo aqui Pelo menos uma metralhadorinha Ou até colete, mano Achar um colete Já ajudava bastante Tem tiro aqui Então a gente tem que tomar bastante cuidado O que é que vai dar nessa naba aqui? Tô vindo, gente, aqui, velho Tem uma metalhadora, cara Só pistola, será que é a nava? Tô pegando arma igual o bagulho aqui Segundo andar Terceiro, sei lá o qual Ah, que delícia Vamos, filho Será que a gente vai ficar no final só com pistola, velho? Aí é muita loucura Tá achando que eu ia morrer pro gás agora? Beleza Esse cara deve estar dentro dessas casas aí, com certeza, velho Não, pior que só tem eu e mais o cara, tá ligado? Se eu ganhar essa na pistola, é mitagem, galera Eu tô achando que só tem pistola aqui, porque não é possível, mano Na verdade, nem percebi com que os caras morreram, mas Só tem pistola, eu acho Bom, eu tô dentro do círculo Não estou vendo ninguém Ah, mentiu Vou olhar onde o cara tá Ô, o cara tá pulando as coisas, velho Ah, por pela parede, velho Puta, que me pariu, velho Tomar no meio do zóio, mesmo Cara, tô de cara naquelas zicas lá, mano Não creio nisso, velho Pula aí logo Mano, que viagem, velho Eu de pistolinha, dei 50 tiros no cara O cara não morreu, beleza, mano O cara me deu um tiro ali pela parede Não é possível que ele acertou Eu fui muito cagado aqui logo Será que tem algum negro descendo aqui, velho Beleza, vamos ver Isso, cachorro Late bem na hora que eu tô gravando Ô, desgrama de um cachorro, velho Beleza Pegar a Thompson no lugar da metralha O cachorro tá me sacaneando Só pode Acaí no lugar da Thompson Joga essas bonições aqui fora Tô mudando de lugar aqui, galera Porque não dá pra aquele cachorro ali, não Beleza Beleza, 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 beleza Vamos zarpar, galerinha O nego lá Beleza Beleza Outro ali Nossa, clipa isso, velho Nossa, um beijo Não tem pause Corre Tchau 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 ai também ia ser muita cagada tem nego aqui não sei onde mais tem beleza eu vou pegar esses caras aqui com certeza bugou o que que é isso bugou o negócio pelo amor de deus pegou beleza 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 Obrigado. 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 Caraca, mano. Achei, achei. É. Essa foi vitória, mano. Tá, e aí, game? Travou na vitória aí, o bagulho? Ai, meu Deus do céu, que viagem é essa, jogo? Pelo menos eu acho que deu que eu ganhei, né? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, sapeca o like, que ajuda muito aqui o canal. Deixem nos comentários, deixem seus conteúdos, feedbacks de vocês, que também isso ajuda muito. Eu gosto muito de interagir, conversar com vocês, cara. Olha, se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse vocês, eu não ia estar chegando aí a 2 mil inscritos. Então, tudo é graças a vocês, eu devo muita coisa a vocês. Vocês são o que me inspira a criar cada dia mais, mais vídeos aí, melhorar cada dia mais, beleza? Eu tenho que agradecer a vocês do fundo do coração por tudo. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, beleza, galera? E é isso, sapeca esse like, que dá uma força imensa pro canal. Compartilha aí os vídeos, galera, nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. E me segue nessas redes sociais também, que tá aí embaixo na descrição do vídeo. O Discord do canal também tá aí embaixo, então pode entrar ali, beleza, pra gente conversar. E é isso, galera, eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. Dê essa força, dê essa moral pro canal aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e falow!